Ora, estamos no ar. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer a quem nos está a assistir. O meu nome é Álvaro Magalhães e o meu colega é o Bernardo Neves. O nosso convidado de hoje é o Nelson Jackson, um operário da construção civil na Suíça, que tem feito sucesso no TikTok, a rede social onde já conta, até à data, com cerca de 118.700 seguidores. Caso queira deixar alguma questão durante a entrevista, poderá fazê-lo através da plataforma digital pela qual nos assiste. E, Nelson, sugeria que começássemos a entrevista por nos explicar como sou a ideia de fazer vídeos para o TikTok. E se quiser explicar o conceito dos vídeos também. Bom, antes de mais, obrigado pelo convite. É sempre bom poder retratar aqui o meu caminho. O meu caminho começou basicamente na área do Covid, em que estávamos quase todos em casa, não é? Exceto a construção civil, que, no caso aqui da Suíça, praticamente nunca parou. Então, foi uma ferramenta que eu encontrei, uma forma divertida, digamos assim, para alegrar as pessoas que estavam aí em casa. Basicamente, foi assim que começou a aventura. Claro. E, na verdade, isso foi o momento da expansão do TikTok para toda a gente. O Covid deu jeito. Foi um bom contexto para começar a fazer. É verdade, é verdade. Não terias começado se não fosse a pandemia, se não tivesse tido esse tempo. Bom, eu já, isto já não, portanto, se formos a pensar na minha vida, eu já desde muito cedo comecei este tipo de de entretenimento, de dançar para as pessoas desde muito, muito cedo. Portanto, acho que já vem de mim. Eu apenas encontrei a plataforma, uma espécie de vou mostrar ao mundo, mas nunca imaginei, honestamente, nunca imaginei as proporções que, neste momento, estão a ter. Claro. E o que é que fazias antes de... o que é que fazias no mundo da dança antes de... e no mundo do entretenimento antes de chegar ao TikTok? Bom, eu dançava, por exemplo, em pequenos concursos das cidades. Lembro-me, há muitos anos atrás, participar no Big Show Cic, há bastantes anos atrás. Portanto, já lá vai quase 20 anos, se não mais. Portanto, desde a realidade, adoptei este gosto pela dança. Não é que me ache, porque aí é que está o ponto forcral, não é que me ache um bom bailarino. Apenas acho que tenho capacidades para entreter as pessoas. Acho que é um bocadinho por aí mesmo. Ok. E foi a partir daí que tu também conseguiste... Sempre te sentiste à vontade a dançar e, mesmo que não fosse o movimento perfeito, tu divertias-te e tu divertias as pessoas. Basicamente, o meu conceito foi... Epá, sei que não sou um bailarino profissional, mas não é esse o ponto que eu quero. Porque bailarinos profissionais, há centenas. E nestas plataformas digitais, ainda mais, dançar no meio da construção civil é que lhe é já raríssimo. E aí é que é o ponto-chave. Foi precisamente esse ponto que me fez ir às notícias, aos jornais, à televisão, por aí fora. Nós já entendemos também que o feedback do público tem sido positivo e bastante importante. Quer partilhar algum dos feedbacks que o tenha marcado, especialmente, até à data? Bom, já são bastantes. Confesso que já são bastantes. Principalmente aqui em Zurique, a cidade onde vivo, que passo na rua e há certos momentos que as pessoas me reconhecem, vêm ter comigo e ficam quase entusiasmadíssimas que estão a conhecer o Nelson Jackson, o homem da construção civil. Isso, para mim, é muito gratificante. Não é pelo... É mesmo o saber que eu estou a dar positividade às pessoas e depois receber a mesma positividade para mim. Portanto, é uma troca de positivo ou de orgulho. Sinto-me bastante orgulho nesse sentido. É um retorno direto que tu tens dos teus... No fundo, as pessoas antes seguiam celebridades, mas agora, como se passa muito mais tempo no TikTok, são os tiktokers que as pessoas gostam de ver e de seguir. E também já reparei isso com crianças e jovens também daqui da minha terra. Exatamente. A certa altura... Ah, e aquilo faz aquilo. Eu posso-vos confessar que tive um cliente meu, portanto, nesta altura já começa a ter algum leque de clientes que me pedem para fazer vídeos, e eu tive um cliente que me disse assim, Nelson, eu sou suíço e não vejo televisão suíça, mas eu conheço-te a ti. Porque eu conheço-te a ti e creio que cada vez mais as pessoas vão para as plataformas digitais e a televisão fica um bocadinho para o segundo plano, porque as pessoas talvez estejam um bocadinho cansadas da rotina da televisão, não é? Então procurei essas plataformas. E foi uma coisa que me chamou a atenção, porque foi aí que entendi que realmente as pessoas cada vez mais estão focadas nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok, evidentemente. Sim, sim, sim. No fundo, aquilo que lhes vai parar à mão é aquilo que eles veem mais. E tens... pronto, começaste a fazer em 2020, ou começaste a fazer antes, e sentiste que o crescimento mais exponencial foi na primeira vaga, na segunda vaga, há algum momento em específico que tivesse um crescimento exponencial? Eu recordo-me que a primeira vez que fiz um vídeo viral, que aconteceu por ser viral aqui na Suíça, ainda não estava Covid, portanto, estava no início, portanto, novembro de 2019, ainda o Covid estava na China, basicamente, foi o primeiro, foi o primeiro, e depois, já mais tarde, já junho, aí foi a grande explosão, em que, não, diria mais março, em que foi a grande explosão, que um dos meus vídeos realmente passou as fronteiras daqui da Suíça. E, como fez, hoje chegaram os jornais e foi fora. E sentiste isso de... que a ti, especificamente, aconteceu nessa altura? Ou tiveste... ou, se calhar, conheces outros tiktokers que também cresceram especificamente nessa altura? Ou que, sei lá, durante a pandemia, qualquer pessoa que publicasse coisas no tiktok, teve aí uma oportunidade de ouro, porque as pessoas estavam muito mais tempo no telefone? Exatamente. Não, isso é uma verdade. As pessoas estavam em casa, provavelmente não tinham muito o que fazer, então, consumiam muito internet. E eu também, por isso, acho que também tive sorte. Porque, se não fosse, provavelmente, o Covid, esta situação, estas notícias que depois se criaram à minha volta, provavelmente não sugeriam. Não sei. Porque, talvez, as pessoas estavam bastante embaixo e os meus vídeos eram bastante alegres e isso fez com que os jornais e por aí fora me pegassem nesse artigo. E, pá, olha, está aqui uma pessoa que motiva, que dá luz a quem está triste e vamos pegar nele e vamos mostrar que isto não é assim tão mal e que o Covid é uma coisa passageira e está aqui uma pessoa que mostra felicidade naquilo que faz. Olá. Nós temos aqui uma pergunta de uma das nossas espectadoras, a Débora Costinhal, que vou passar a ler. Boa tarde. Como é que os portugueses na Suíça encararam os vídeos que faz no tiktok? Os portugueses. Eu vou-vos confessar uma coisa. Eu penso que, eu acho que é uma questão cultural. Não são muito entusiasmáticos quando me vê, por exemplo, na rua. Podem-me conhecer, mas não são muito entusiasmados. Conhecem-me lá, tudo bem. Agora, fazer comparação, por exemplo, com os espanhóis, com os italianos, com os suíços, esses sim vibram o facto de me estarem ali a ver. Mas, num modo geral, como também os meus comentários, os comentários em si são praticamente todos positivos, dificilmente há sempre um negativo a outro, mas, de maneira geral, acho que reagiram bastante bem. Mas, fazendo a comparação com os outros povos, nós somos mais desguardados. Eu acho que é uma questão cultural. Exatamente, exatamente. Mas os espanhóis, o povo espanhol, o povo italiano, o suíço, que são realmente entusiasmáticos e me abordam de maneira bastante diferente, bastante carinhosa e, por vezes, infusiva. E era isso que também te ia perguntar. Tu falaste muito das pessoas que te seguem e que gostam do teu trabalho, mas, certamente, uma pessoa, quando se torna numa figura pública, acho que te posso já tratar como figura pública, há sempre as pessoas que não gostam e tu, certamente, haste de ter haters no TikTok ou nas outras redes sociais. Sim, sim. Repara, eu acho que, sim, mas a porcentagem é tão mínima que passar ou dar importância a uma pessoa que não gosta, que tem toda a legitimidade de não gostar, não é? Porque eu não posso agradar a todos, obviamente, nem essa é a minha intenção, porque eu não consigo, não é? Então, eu tenho um caminho. E se nós não focarmos naquele caminho e se nos distrairmos com estas pequenas coisas, não chegamos a lado nenhum. É por isso que, infelizmente, e nesta plataforma também, como é o caso do TikTok, há muitos portugueses, não é? Há muitos, não só imigrantes, mas há muitos portugueses. E parece que se perdem nesses passos, parece que se distraem e comentam aqueles que falam mal ou que lhe dirigem uma crítica. Eu, honestamente, não faço. Porquê? Porque é o foco, é o caminho. Porque é que... Olha, vou-vos dar um exemplo. Acho que toda a gente conhece o casal que eu vou falar, que é que ele é italiano e ela é portuguesa, portanto, o Nico Capona, creio que vocês certamente já ouviram falar, em que eles têm 20 milhões de seguidores ou algo assim do género. Vocês não veem uma, um minuto que eles perdem ao responder um later. Zero. Zero. Porque é o foco, é o caminho. Se vai a perder um bocadinho de energia, não faz muito sentido, não é? Creio que é isso. Mas acreditas que haja diferenças também? Mesmo que às vezes tenhas críticas, obviamente, que há críticas que não são construtivas, nem que acrescentam nada. E nisso eu concordo contigo, que é ignorar e não fazer mais nada. Mas tu também recebes críticas construtivas para os teus vídeos, que alguém pode não ter gostado de alguma coisa, mas que te deu uma sugestão construtiva para tu melhorares? Sem dúvida, sem dúvida. E eu olho muito a esse tipo de comentários. Aliás, eu tomo atenção a esses comentários. Quando dizem, epá, tenha atenção a isto, ou se calhar no próximo vídeo não faça-se tão igual. Eu, óbvio, que eu tento sempre mudar um bocadinho os vídeos, porque não pode ser só dançar, não é? Eu depois, a uma certa determinada altura, optei por fazer humor, imaginar personagens na construção civil, um espanhol, um italiano, um suíço, um português, não é? Porque é a realidade, é mesmo essa a realidade. E eu, então, na minha cabeça, construí ali duas ou três ou quatro personagens que fez com que mudasse o tipo de vídeos que fazia. Não era só dance em si, não é? E é como eu disse há pouco. Dou-me muito valor às críticas construtivas. Eu leio-as e consumo-as. E quais são as tuas melhores personagens, já que ias falaste, aquelas que o público mais gosta? Epá, se for em caso de humor, em que é um humor bastante característico, os espanhóis. Portanto, tem uma figura bastante expressiva, que é um espanhol, que não diz quase nada. Não percebi, desculpa. Se tem nome, o espanhol é personagem. Não, não tem, não tem, não tem. Mas é uma personagem bastante carismática, porque praticamente só se ri. E não diz basicamente nada, mas ele ri-se do outro que diz uma besteira, ele ri-se dele próprio, e ele faz os outros rirem. E eu acho que essa personagem, muita gente me escreve, eu adoro o espanhol que tu criaste, e é personagem mais carismático, assim, dos que já criei. E Nelson, caso exercesse outra profissão, achas que terias alcançado o mesmo sucesso, ou o facto de trabalhar na construção civil alavancou um pouco a carreira? Eu acho que o segredo realmente é trabalhar na construção civil. Eu há pouco referi mesmo isso, porque, como disse, eu sempre sonhei ser bailarino. Aliás, eu sempre, ou tentei sempre, ir por esse caminho. Já lembro-me que frequentei uma escola de breakdance no Porto, portanto, já estamos a falar de um caminho que tinha feito lá atrás. Tu és de Ande, em específico, em Portugal? É só de Penafiel. Penafiel, norte de Portugal. Sim, sim. E, então, tive aulas, certos aulas mesmo, de breakdance e pop, há bastante anos atrás, e que o gosto da dança sempre esteve aqui comigo, não é? É óbvio que, não conseguindo atingir essa vida profissional de breakdance, porque também é difícil, devo já dizer, é difícil ter sustentabilidade em Portugal para viver só da dança, é bastante difícil. Então, a vida me empurrou, digamos assim, para ser emigrado, e, olha, e nesta circunstância toda de trabalhar na confissão civil, gostar da dança, tudo isso fez com que a chave do sucesso seja a diferença, o estar de laranja, o estar fardado com roupa de trabalho, acho que isso faz realmente bastante diferença. Claro, e conseguiste marcar a tua diferença a partir daí. Exatamente. Se tu agora fostes escolher a tua profissão, achas que seria mais entertainer do que bailarino? Ah, sim, sim, sem dúvida, sem dúvida, porque eu consigo criar dois mundos, não é? Porque não basta só dançar. Aliás, eu consigo conciliar o humor com a dança. Se alguém reparar nos meus vídeos, não é uma questão de dançar bem, e sim trazer humor para os vídeos. Eu acho que sim, acho que tem a ver com um entertainer, um showman, digamos assim. Acho que sim, acho que é um bocadinho para aí. Hoje em dia gostas mais de animar as outras pessoas e de dançar do que propriamente de aperfeiçoar os teus passos. Sim, sim, claro. Eu acho que tenho essas características e, aliás, também torna-se agora um bocadinho a minha imagem. Malta que entende que eu dance, mas também tem bastante humor. daí criar este mundo. E vi agora também numa das perguntas que tens planiladas para ti, se tens, se é apenas tu que participas nos teus vídeos ou se já tens vídeos em que tens outros participantes, outros colegas teus de trabalho, a tua família, se incluís outras pessoas no teu conteúdo. Bom, eu comecei sozinho, comecei sozinho e depois, porque eu não trabalho, evidente, o tempo vai passar e eu não vou estar certo na mesma obra. Então, surgiu, ao mudar de obra, dois ou três colegas de trabalho que se juntaram aos vídeos. Ainda fez, ainda mais, ter mais sucesso e mais criatividade e mais humor. mais uma vez estamos a falar de humor e que trouxe mais alegria. É óbvio que também agradeço a eles, é óbvio que também tenho que agradecer a eles, porque também fez, é uma alavanca bastante forte estar acompanhado com colegas de trabalho, faz o vídeo estar mais engraçado e, claro, só tem a engraçaria, obviamente. são portugueses desculpa, força álvaro. São portugueses também os colegas de trabalho que participam nos vídeos? A maioria são, a maioria são portugueses, um espanhol também, de vez em quando, e depois, há sempre, para mudar um bocadinho também o sistema dos vídeos, eu peço sempre um alemão ou um suíço que faça qualquer coisa, mas eles são mais tímidos e acabam por, acabam por ser dois, três segundos e já está. Claro, é isso, é porque nota-se completamente quem são os latinos e quem não são e nesse aspecto nós, os espanhóis, italianos, estamos sempre muito mais à vontade do que os nórdicos. É verdade, é verdade. E destacas também essa diferença nos teus vídeos? Não é uma coisa que se nota imediato, até porque a maioria dos vídeos é realmente malta latinos, portugueses e italiados, mas não é uma coisa que se destaca, digamos assim, ou que se tem vindo a destacar. Tens planeado, para além dos teus vídeos e de teres ido também já à televisão e estares agora também num bom dia, de fazer eventos em que fazes presenças e vais dançar essas coisas, e vais dançar, peço desculpa, dançar e fazer o teu show, se por acaso já tens planeado alguma festa onde também estarás presente, por exemplo, achas que este ano se por acaso fores a Penafiel no verão vais ter muita gente a verter contigo e a reconhecer? Eu já tenho, falo aqui na Suíça, porque normalmente o business, digamos assim, é aqui na Suíça, eu já participei aqui em eventos em que fui convidado para alegrar, lá está, exatamente, o Entertainer, eu já tenho agendado para agosto, outubro e janeiro no próximo ano uma espécie de mini show que vou fazer parceria com humoristas, humoristas suíços e alemães, e aqui eu, no intervalo deles fazerem o humor e as suas piadas, eu vou fazer o meu mini show. Quanto a Penafiel, é possível, é possível, eu já estive em Penafiel nas últimas férias e estava num restaurante a jantar normalmente e foi, acho que foi, tinha sido a primeira vez que tinha ido àquele restaurante e foi reconhecido, portanto, é natural que, e cada vez mais, é óbvio que cada vez mais a projeção aumenta. Álvaro, força. Sim, eu, a certa altura, o Nelson diz que quer desmistificar o preconceito também que há em relação a quem trabalha na Constituição Civil. Como é que pretende fazê-lo? Como é que está a fazê-lo já de momento? É continuar com esta alegria, positividade, porque as pessoas, e temos, não estar errado naquilo que eu vou dizer, mas em Portugal há muito tabu na Constituição Civil. Não é na Constituição Civil, é na sociedade em geral em relação à Constituição Civil. A sociedade acha que as pessoas que trabalham na Constituição Civil trabalham por obrigação e que não têm capacidade de ir além disso. E está errado. Está errado porque nós temos as mesmas capacidades de um engenheiro, de um juiz, de um futebolista ou qualquer outra profissão com mais relevância. A questão é que eu quero trazer esse, quero mudar um bocadinho a mentalidade ou tentar, pelo menos, mudar um bocadinho a mentalidade e dar a perceber que nós trabalhamos com gosto, com alegria, motivação, independentemente de ser um trabalho duro, que trabalhámos ao sol, à chuva e à neve. Por isso, é mesmo um bocadinho por aí. Claro, sempre quiseste mostrar que é um trabalho como qualquer outro, que também tem as suas dificuldades como qualquer trabalho tem, mas que vocês também se conseguem divertir. É esse o ponto, porque as pessoas acham que nós não nos divertimos e que vamos todos os dias casmurros para o trabalho e como ao feitio e que não estamos de lá estar e porque... Ah, e depois há outra questão. Há uns anos atrás havia sempre um preconceito bastante focal no foco da Constituição Civil em que nós éramos bastante apelidados como o piropo do Trolha e por aí fora. É claro que essas críticas por lá têm a sua verdade, mas já está na hora de mudar o chip e mudar a mentalidade e perceber que nós jovens, eu pelo menos a considero um jovem, que temos a mentalidade e que estamos de estar ali e conseguimos estar como se fôssemos uma pessoa que tem estudos e que consiga estar com maior respeito para as outras pessoas. Também é um bocadinho por aí. Claro, também queres mostrar que a vida de emigrante não é assim tão difícil e que também tem os seus momentos bons. Exatamente, exatamente. Também por aí. Claro, e faz todo o sentido. Antes de mais, também queria mostrar aqui a pergunta da Débora que ela pergunta se a vida em eventos e festa lhe der financeiramente possibilidade, deixa a Constituição Civil? Acho que é uma boa pergunta para o Nelson. É, 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 é uma boa pergunta, já me tinham perguntado sobre isso pessoalmente, se já está na hora de deixar a Constituição Civil? Não, não está. Não está porque não penso nisso. Eu, em termos de sustentabilidade, começa a ter ou alguma sustentabilidade que me faz pensar daqui por três, quatro, cinco anos, se não tiver outras hipóteses, porque é uma questão de timing, é uma questão que já não consigo abranger. Vamos supor que neste momento eu tenho 118 mil seguidores, vamos imaginar que tem um milhão e através desse milhão vem marcas e mais trabalho e aí é uma questão de ponderar, digamos assim, mas não penso honestamente, não penso, até porque eu tenho os pés bem assentos na terra. É preciso também ter um bocadinho essa noção. É óbvio que já fui noticiado felizmente em vários órgãos de comunicação social, mas sempre tive os pés bem assentos na terra. Acho que é um bocadinho. E achas que algum dia vais perder a fama que já ganhaste até agora? É possível também, porque são picos. Eu hoje estou a ter uma entrevista com vocês, tanto é bom sinal, mas amanhã não sei, não é? e eu tenho que aproveitar o máximo que posso neste momento, porque amanhã não sabemos o que é que virá. E hoje estou lá em cima e posso cair. E isso é a coisa mais natural do mundo. Daí eu dizer que tenho os pés bem assentos na terra, porque sei perfeitamente que pode ser uma coisa esporádica. Não tenho horizontes muito definidos para que pense nisso. Nelson, queríamos também compartilhar aqui com os nossos seguidores a tua página de TikTok. Mostro aqui aos nossos espectadores muitos, tenho de aceitar tudo, e mostro aqui que já tens 118.700 seguidores e 2 milhões de likes. Já são números bastante redondos. Bastante redondos, sim senhor, sim. E alguma vez quando começaste pensaste que ias chegar assim tão longe? Não, não, não. Como eu disse há pouco, comecei numa questão de brincadeira e isto nunca imaginaria que tomasses estas proporções. é óbvio que me dá bastante gozo e fico orgulhoso por ter este tipo de números. Estes números redondos, 2 milhões de likes. Uau! É quase como é que é possível, não é? Uma pessoa que trabalha com o seu civil ter este tipo de gostos, não é? De gostos, de que as pessoas gostam. E consegues apontar algum destes TikToks que gravaste como favorito ou trata-los todos por igual independentemente do número de visualizações ou likes? Há vídeos que eu fiz que eu pensei uau! Isto vai vai crescer bastante e não e é o inverso. Portanto, eu normalmente não tenho ou melhor assim, eu agora não tenho tantas expectativas porque o TikTok é um bocadinho estranho de se entender. Por vezes achas que vai bombar e de repente nada, não acontece nada e quando fazes um vídeo que pá, é um vídeo bastante simples, digamos assim, pum, viral e aconteceu, sim. Acho que o vídeo que eu mais tenho em visualizações são 4 milhões e 400 mil mas o de 3 milhões o de 3 milhões e 200 mil foi uma coisa tão instantânea tão do momento que não não imaginava nem para lá caminhava. Entendo. E para terminarmos esta entrevista tinha só uma pergunta para te fazer que era vieste alguma vez a fazer estes vídeos para o TikTok só pelo dinheiro e sem que te divertisses a fazê-los? Não. Até porque não comecei por dinheiro. Repara que eu não comecei por esse conceito. Foi uma questão de diversão, foi uma questão de interagir com o público digitalmente. É óbvio que tenha sorte neste caso e também não é só sorte. Agora começo a pensar que é sorte mas há trabalho. É preciso continuar a criar a imaginar novos conteúdos e isso dá trabalho. As pessoas pensam que não mas isso dá bastante trabalho. Claro que duraste até ganhar a tua reputação. Exatamente. O problema a sorte por vezes não é lá chegar. A sorte é manter ou pelo menos fazer por manter praticamente. E é esse o teu segredo é a consistência do teu trabalho e fazeres com que continuas a mostrar o teu trabalho a toda a gente. Sim, sim porque se inicialmente isto foi uma questão de brincadeira e de bom gosto pela dança agora começo a ter um foco mais abrangente e posso-vos então garantir que garantir não vou garantir mas posso-vos então dizer que um dos meus objetivos no próximo ano portanto é conseguir ter um milhão. Portanto vou ter que trabalhar muito para lá chegar. Claro e é bom saber que já tens metas já tens projetos já vês isto não habilitamente como um negócio mas como um projeto que tu queres fazer crescer. É é um projeto uma espécie de entertainer um showman digamos assim sim claro ainda bem e Nelson creio que chegámos ao fim Álvaro se tiveres mais algo a querer acrescentar creio que não e então chegámos ao fim Nelson muito obrigado obrigado por tua presença no bom dia e muito obrigado também a todos os espectadores no Facebook no LinkedIn no YouTube e na Twitch que nos assistiram durante esta emissão muito obrigado e até à próxima até à próxima obrigado e até à próxima